Música Estamos aqui com Pamela Moraes, gerente da filial de Brasília, será inaugurada no início de 2012. E Pamela, eu queria que você falasse para a gente, é que você já está trabalhando remotamente desde agosto, como é que foi a questão com os corretores de seguro, a receptividade e quais são as suas expectativas nesse novo projeto? Brasília tem corretores muito calorosos, recebendo a Marítima Seguros muito bem. Esse projeto de expansão da Marítima só vem agregar a nossa cidade, em função do momento que Brasília está vivendo. A Marítima vem agradecer a participação de todos os corretores aqui no nosso estande, acreditando nos produtos que a gente vem agregar aí na carteira desses corretores e dizer que estamos muito contentes em abrir essa nova filial aqui em Brasília. Eu queria que você desse sua opinião sobre o evento, o que você está achando da participação da Marítima e do Congresso em geral? O evento veio num momento muito importante para a Marítima, já que a gente está vindo para abrir filial em Brasília e o evento só é uma prova em que os corretores estão recebendo a Marítima de braços abertos.